Um atleta do município de Messias, Targino, está de malas prontas para os Emirados Árabes. Bate um papo com ele e os detalhes você confere agora. Estamos aqui hoje para entrevistar uma nova figura do esporte norte-riograndense, mais precisamente do futsal, o Guilherme Alves, que está com viagem marcada para uma nova trajetória em sua vida. Pelo futsal norte-riograndense, vai desembarcar lá em Dubai. Conta para a gente como tudo começou na sua vida, principalmente através do futsal. Comecei a se destacar nos jogos escolares. Na 16ª unidade, integrei a seleção principal do Messias Targino. Foi aí onde surgiu a oportunidade de jogar fora do primeiro paraíba, que é uma competição de alto nível na Paraíba. E fui se destacando. E aos 18 anos de idade, peguei a oportunidade de jogar a Casa Brasil, que é uma competição de alto nível nacional. E ingressei na equipe do Minas, Minas Gerais. Foi onde surgiu a oportunidade de jogar no Parque. Como era a prática do futsal lá em Messias Targino? O que foi que fez você despertar para essa modalidade? Como é que está o futsal, inclusive, hoje na cidade? Está crescendo, tem muita procura? Quando foi que você despertou para isso? Uns 15 anos atrás, a Mojé começou a trabalhar nas categorias e foi valorizando mais o futsal. E juntando a criançada desde pequeno. E foi fluindo. O futsal é fluindo. Foi crescendo, foi pegando o nome da cidade, né? Através do futsal forte, que a nossa cidade hoje representa no mundo afora. E foi aí que, quando eu se encostei nele, foi surgindo as esperanças e as oportunidades. Rogério, como foi todo esse processo para você também, vivenciar essa carreira, fazer parte, na verdade, da carreira do Guilherme? A emoção de ter participado desde o início de tudo isso? É, para a gente, boa tarde, né? Para a gente é muito gratificante, né? Porque nós somos uma cidade de 4 mil e 5 mil habitantes, né? E hoje, graças a um trabalho que foi começado há 15 anos atrás, hoje nós somos conhecidos como a capital do futsal do Rio Grande do Mundo, né? Porque hoje, não só o Guilherme, né? Que está indo para Dubai, hoje nós temos 5 atletas, né? Jogando no futebol do Paraná, no Rio Grande do Sul, entendeu? Então, para uma cidade pequena, é uma força muito grande, né? E um trabalho que eu acreditei, porque eu sou apaixonado por futsal, acreditei, iniciei ela 15 anos atrás, e graças a Deus os frutos agora começaram a surgir, né? Quais foram as maiores dificuldades que você vivenciou? Teve algum momento aí que você questionou sua carreira dentro do futsal ou sempre foi muito convicto que era isso que você queria? É, sempre foi isso que eu quis, né? Sou de família pobre, agricultora, e sempre sonhei em ajudar a minha família. O meu foco sempre foi isso. Eu sonhei, eu sonhava que queria ser jogador profissional e onde ia ajudar a minha família era nesse meio de vida, né? Fui batalhando, nunca desisti. Muitos criticaram, que eu não sabia jogar, que eu não sabia isso, nem ia chegar ali, nem ia chegar aqui. Mas eu nunca baixei na cabeça e nunca desisti. Muitos criticaram, que eu não sabia que era isso, né? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma